O representante comercial Francisco Regivaldo, de 38 anos, foi assassinado em Contagem, Minas Gerais, em 23 de maio. Um pouco mais de um mês do crime, um e-mail provoca reviravolta no caso. Este e-mail aqui, enviado dele dias antes do crime, para sua mãe. Neste e-mail, ele coloca o seu próprio pai como suspeito de envolvimento no crime. Porque eu acho que meu filho não ia deixar isso aí à toa. Alguma coisa, ele estava prevendo, ele estava sabendo o que ia acontecer. Eu não sei se foi o pai ou alguém, eu sei que ele foi ameaçado. O e-mail diz, olha, se algo acontecer comigo nesta viagem, deve-se investigar o índio. Pois o mesmo me falou que tem muitos amigos no morro aqui perto de casa, no bairro do Flamengo. Vavá chamava o seu pai, Antônio da Silva, pelo apelido de índio. Ele o conheceu há menos de um ano e meio, sendo criado por sua mãe desde os seus sete anos de idade. Não, não sabia, não conhecia o pai, nunca tinha visto. Ele veio, passou dez dias aqui, e aí então se mostrou muito bom, muito agradável, tudo. De repente aconteceu, o casamento dele faliu, não deu certo. E ele inventou de ir para lá, para o interesse pai, se refugiar de um casamento que não estava dando certo, para esquecer, demorar lá uns dias, e aí aconteceu o que aconteceu. Além do e-mail, a mãe de Vavá reforça a suspeita e explica ainda alguns detalhes com relação ao comportamento estranho de um pai que tinha acabado de perder um filho em um crime bárbaro. Na quinta-feira que meu filho foi sepultado, ele foi visto comprando uísque lá no Val de Esquina, foi para o Caldeirão, foi tomar uísque nas petecas na casa da parenta dele lá, andava com mulher, foram para a Seresta, não sei aonde Seresta. Que comportamento de pai é esse? Qual é o comportamento de pai é esse? Que traz um filho morto, vem deixar aqui, passa a noite bebendo uísque aí, e no dia seguinte vai para a Seresta, vai para o Caldeirão, vai para tudo. Sofrendo muito com a perda do filho, Dona Lourdes defende que o pai seja investigado pela polícia mineira que toma conta do caso. Morreu dentro da casa dele, na cozinha dele. Olha, se morreu uma pessoa bem aqui na minha porta, matado com as armas da casa dele, se morreu uma pessoa bem aqui na minha porta, é claro que alguém vai me chamar para me dar um depoimento, não é isso? Alguém tinha que me chamar. E por que não chamam ele lá? Porque se ele deixou a mensagem no meu WhatsApp e deixou o e-mail, deixou no e-mail dele isso aí, ele era uma pessoa muito lúcida, ele não tinha nenhum problema de cabeça, não tinha nada. Por que ele ia deixar isso aí, acusando, dizendo que era para ser investigado? Obrigada. Obrigada. Obrigado.